Não é justo que o país passe por 15 meses sistematicamente tendo aqueles que não chegam ao poder pelas formas que são aquelas previstas na democracia, tentem encurtamentos de caminho, que instabilizam politicamente o país, que inviabilizam a sua retomada econômica. Eu acredito que é necessário no Brasil uma grande pactuação democrática. Ela passa primeiro pelo respeito aos processos democráticos, pela rejeição desse processo de golpe.